Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E, para começar, eu quero falar dos Fortbytes. Nos últimos dias, mais três Fortbytes foram liberados para você estar pegando dentro do mapa do jogo. Um deles é o de número 47 e diz o seguinte. Encontrado entre uma van de rendicelização, um acampamento pirata e um ônibus de batalha quebrado. Esse Fortbyte fica entre o bairro e também a Praia da Preguiça, ali no meio da selva, tá ligado? Bem pertinho de um trailer ali que tem no local, exatamente onde eu estou mostrando, aí no vídeo, bem fácil de achar. Outro Fortbyte é o de número 55 e diz o seguinte. Encontrado nas Colinas Assombradas. Então, você tem que ir lá em Colinas Assombradas, obviamente, né? Exatamente nessa construção onde eu estou mostrando nesse vídeo, nessa pequena igrejinha, vou dizer assim. Logo ali no canto, você pode encontrar o Fortbyte facilmente. E outro Fortbyte é o de número 92 e diz o seguinte. Accessible by using Rock Love Spray near a Lava Fall. Eu não sei porquê, mas esse aqui está escrito em inglês, tá ligado? Mas é muito fácil de fazer esse desafio. Primeiramente, você tem que ter desbloqueado o spray Amor de Pedra aí na sua conta. Mas, esse spray você desbloqueia na categoria 2 do passe livre, né? Ou seja, é muito provável mesmo que você já desbloqueou esse item na sua conta. Por isso, é só você ir lá no vulcão, bem perto da lava, tá ligado? Onde ficava a antiga estátua de pedra do homem e da mulher. Onde eles estavam abraçadinhos ali, exatamente nesse local. Onde eu estou mostrando no vídeo, daquela linda história de amor da temporada passada. Então, quando você chegar nesse local, o Fortbyte estará bloqueado. E para desbloquear, é só você usar o spray Amor de Pedra ali no local. Que você estará pegando o Fortbyte aí na sua conta, beleza? Então, esses foram os três Fortbytes liberados nos últimos dias que você já pode estar pegando. Eles são liberados diariamente, tá ligado? Então, é bem possível que todo dia, vou trazer uma atualização aqui para vocês no canal do Fortbyte, né? Liberado no mapa. E bom, mano, outra novidade. Essa aqui é muito, muito interessante mesmo. É sobre um botão de desfazer compra. Isso mesmo, rapaziada. Há muito tempo já, eu venho comentando nos vídeos. Que será muito útil ter uma função no jogo. Para você confirmar a compra na loja. Já que muitos jogadores já fizeram compra sem querer, tá ligado? Mas até hoje, essa função não foi colocada na loja. Porém, há um tempo atrás, eu falei que um membro da Epic citou uma função de desfazer compra que será lançada no jogo. Mas até o momento, já passou um bom tempo de lá para cá, essa função não foi lançada no game. Só que é o seguinte, nessa última semana, um membro da Epic falou o seguinte. Que o botão de desfazer compra está chegando. A última vez que eu ouvi falar nessa função, será lançada no patch 9.1. E esse patch é bem possível que vai ser lançado já na semana que vem. Então, essa é uma notícia muito boa. Naquela época, um membro da Epic falou dessa função de desfazer compra. Só que ele não citou a data e o update que será lançado no game. Mas agora, outro membro da Epic Games falou que vai ser lançado no patch 9.1. E eu espero que essa informação não esteja incorreta, tá ligado? Vai ser muito chato ser lançado no patch 9.1 e não chegar no jogo essa função de desfazer compra. E essa função funcionaria da seguinte forma. Logo depois que você compra qualquer item na loja, aparece na sua tela um botão de desfazer a compra. É claro, esse botão fica por pouco tempo na sua tela, mas vai ser extremamente útil para o pessoal que fizer compras indesejadas na loja. Ou seja, você está lá olhando a loja de boas e sem querer você compra uma skin de 1.500 V-Bucks. Logo depois da compra, é só você clicar no botão de desfazer a compra e pronto. Os V-Bucks vão ser ressarcidos e a skin vai sair do seu inventário. E isso vai ser tipo uma espécie de reembolso de conta, só que sem contar os tickets de sua conta, tá ligado? Todo mundo sabe que cada conta tem 3 tickets de reembolso no total. Mas essa opção de desfazer compra não irá contar nesses tickets, beleza? E tipo assim, não tente dar uma despertão quando essa função for lançada, porque é muito provável que essa opção vai ficar somente por pouco tempo depois que você comprar o item na loja, tá? Não que vem querer comprar o item na loja, usar ele em uma partida e depois querer desfazer a compra. Isso não vai ter como fazer, a Epic Games obviamente vai tomar providências quanto a isso, tá? Então é só mesmo para o pessoal que fizer compras indesejadas na loja. Mas isso vai ser extremamente útil. De longe o comentário que eu mais vejo ultimamente nas redes sociais da Epic é do pessoal pedindo mais reembolso por conta. Uma vez o pessoal pedia bastante skin de futebol, depois veio a época da dança do Ricardo Milos, o pessoal BR gosta de uma zoeirinha. E agora a galera está pedindo bastante por mais reembolsos na conta, justamente por compras indesejadas. Eu sei que muitas pessoas gastaram os 3 tickets de reembolso na conta somente com compras indesejadas. Então essa função de desfazer a compra vai ser extremamente útil, tá ligado? Com certeza menos tickets de reembolsos serão usados por conta. Por isso a galera da comunidade vai gostar muito dessa função de desfazer a compra. Para falar bem a verdade, eu não sei porque ainda eles não colocaram essa função no jogo, já que deve ser muito fácil. Mas enfim, isso é a decisão da Epic Games. E eu espero que esse membro da Epic não esteja nos trolando e que realmente essa função de desfazer a compra seja lançada no patch 9.1. Mas é claro, se tiver outra novidade sobre o assunto, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E bom, mas outra novidade é sobre a skin da Gemini. Uma skin da coelha robótica, tá ligado? Ela foi vazada há um tempo já, já foi encontrada nos arquivos do jogo e até o momento ela não foi lançada no Fortnite. E é o seguinte, essa skin possui dois estilos diferentes aí da skin normal e também de sua mochila. Ou seja, você vai desbloquear os estilos com certos desafios da skin. E os desafios já foram encontrados nos arquivos do jogo há um tempo atrás. Mas nessa semana, os desafios foram atualizados. Ou seja, é bem possível que essa skin da Gemini vai ser lançada em breve na loja de itens do jogo. E lembrando que é uma skin épica e vai custar 1500 V-Bucks. Então fiquem ligados na loja para qualquer novidade. E outros desafios que foram atualizados foram os desafios do evento do John Wick. Esses desafios não foram lançados ainda e serão lançados durante o possível evento do John Wick em breve no jogo. O filme do John Wick 3 vai ser lançado muito em breve nos cinemas. Ou seja, é bem possível que o evento vai chegar em breve no Fortnite Battle Royale. Assim como o evento dos Vingadores Ultimato. E é o seguinte, os desafios são esses aqui. Como dá pra ver, um desafio foi adicionado nessa lista aqui, manos. E olhem só que interessante. As recompensas dos desafios são os seguintes. Nos quatro últimos desafios, são recompensas de experiência. Mas nos três primeiros, não se sabe ainda a imagem das recompensas. Mas embaixo da missão, olhem só o que está escrito. No primeiro desafio, está escrito BID273 Assassin's Suite Coin. Não se sabe ainda qual recompensa que é essa. Mas nos outros desafios, tem a seguinte recompensa. Umbrella Assassin's Suite. Ou seja, uma asa delta gratuita. E no terceiro desafio, você ganha um wrap gratuito. Que é um envelopamento, tá ligado? Então fiquem ligados, porque é muito, muito provável que esse evento vai ser lançado muito em breve no jogo. Com o lançamento do filme nos cinemas, ok? E vocês estão ligados que no mapa dessa temporada, foi adicionado a mansão do John Wick. Lá atrás do Paraíso das Palmeiras. Confirmando ainda mais, esse futuro evento. Pois bem, tem outro local no mapa que foi lançado nessa temporada. Que indica um possível futuro evento. Olhem só que interessante. Lá na antiga Via do Varejo, que agora é o Super Shopping. Tem um local que se chama Scoop's Ahoy. Acho que é assim que se fala. Que é uma sorveteia. Que faz referência à terceira temporada da série Stranger Things. E diferente do filme do John Wick. Essa terceira temporada da série vai ser lançada somente no começo de julho, tá? Ou seja, se esse evento realmente acontecer. Vai ser somente no final dessa temporada 9. O evento do John Wick é possível que aconteça já nas próximas semanas. Pelo visto, as empresas cinematográficas estão gostando bastante. De fazer parceria com o Epic Games, tá ligado? Pelo visto, está dando muito certo. Então fique ligado porque essa temporada promete bastante evento com itens gratuitos. Aí pra você estar conseguindo na sua conta, beleza? Mas é claro, esse evento de Stranger Things ainda não teve muitos detalhes vazados. Mas é bem possível que conforme o tempo vai passando, mais coisas serão reveladas dentro dos arquivos do jogo. E é claro, eu vou trazer todas as novidades aqui no canal pra vocês. Eu pra ser bem sincero, gosto muito de eventos no jogo. Porque é claro, a gente consegue itens gratuitos na conta, não é mesmo? E bom, manos, outra novidade bem interessante é sobre uma televisão que está mostrando uma lhama com um som meio bizarro. Só que é o seguinte, somente essa TV no mapa está mostrando esse videozinho, tá ligado? E essa TV fica dentro de uma casa que fica entre margens esnobes e colinas assombradas bem perto do antigo coelho de madeira, tá ligado? Olhem só que bizarro esse vídeo da TV aí. Não dá pra dizer realmente o que isso significa. Lá na terceira temporada, se não me engano, apareciam todas as TVs no mapa essa lhama com as mesmas cores no fundo, indicando que o meteoro estava chegando na ilha, ou seja, uma perda de sinal. Por enquanto, como eu disse, apenas essa TV está mostrando esse vídeo da lhama. Mas pode ser que em breve outras TVs pelo mapa estarão mostrando a mesma coisa, é claro. Eu vou atualizar tudo vocês aqui no canal sobre esse assunto aqui, mas tudo indica que isso não revela nada do futuro do jogo. Mas é claro, é sempre bom ficar de olho nesses pequenos detalhes. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. Quais são suas expectativas para os dois eventos que vão ser lançados ao longo dessa temporada? O evento do John Wick, pelo que parece, vai ser lançado já nas próximas semanas. E o evento de Stranger Things ainda não teve muitas coisas vazadas, mas é provável que em breve termos mais novidades sobre esse assunto. E é claro, todos os eventos deram vários itens grátis na sua conta. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber de todas essas novidades. E também mande para um amigo seu que sempre faz compras indesejadas na loja para ele ficar sabendo que em breve vai ser lançada na loja. A opção de desfazer compra, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com essa notícia aqui. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!